Fala fiotes, preparados para atacar a Grécia Antiga de forma mortal e sorrateira como uma legítima serpente venenosa? Pois bem, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo com dicas em Assassin's Creed Odyssey aqui no nosso canal. Hoje apresento a vocês o traje lendário de nome Assassino Venenoso. Ele é um traje feito de pele e presas de serpente e já vai botar medo em qualquer maluco só de ver. Mas antes de começar, que tal envenenar o botão do like com aquela clicada sinistra? Bora? Valeu! E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça meu conteúdo e gostando, se inscreva marcando o sininho para receber as notificações para os próximos vídeos, beleza? Bom, galera, é o seguinte. Esse traje é um prêmio por finalizar por completo uma das ramificações do Culto do Cosmo. Como já vimos aqui no canal, o culto possui várias ramificações e cada uma delas vai nos dropar um traje lendário completo, um set completo. O Assassino Venenoso é nos dado quando trucidarmos a ramificação de nome Olhos do Cosmo. Cada ramificação possui cinco membros base e um sexto, né? Que seria o boss aí, o campeão daquela liga, daquela ramificação. Cada membro que você executa é dropado aí, você ganha uma peça da armadura lendária. Logo, só teremos ela por completo quando matarmos todo mundo. Mata todo mundo! Nesse vídeo, eu quero mostrar a localização de cada um dos membros, né? E quando você os encontra, para que vocês não tenham que ficar perambulando aí pelo mapa até achar, tá ligado? É certo que se você seguir as dicas, né, que os NPCs vão te dando, você vai chegar aos membros, né, do culto, mas, sei lá, uma ajudinha é sempre bem-vinda, certo? Bom, sabendo disso, vamos lá. O primeiro membro do Culto do Cosmo, da ramificação Olhos do Cosmo, é o safado Elpinor, cara. Já conhecemos a figuraça aqui no canal, e para encontrá-lo, basta jogar aí a campanha principal. Você vai ser obrigado a enfrentar o maluco, e quando matar, pronto, vai dropar o torso do assassino venenoso. A segunda integrante do Olhos do Cosmo é a Soteira. Você vai encontrar essa mina aí logo depois, né, durante a campanha, logo depois que você for apresentado ao culto do Cosmo, tá ligado? Basta você dar uma espiada lá na Guia Cultistas, você já vai conseguir liberar ela. E ela vai estar esperando por você ali em Megares. Não tem segredo. Soteira está de posse aí do cinto, né, o cinturão. Matou, você recebeu. Pra encontrar o terceiro integrante do Olhos do Cosmo, assim que você chegar em Atenas, né, Procure fazer várias missões secundárias que vão ficar disponíveis ali no mapa. Dica, foque nas missões do Alcibiades, você vai conhecê-la durante o gameplay, e do Sócrates, outro personagem que você também vai conhecer, tá? Até você se deparar aí com a missão de nome Liberdade de Expressão. Ali, Sócrates e Aristófanes estão discutindo, e você vai invadir a conversa dos dois. Irmipos has gone too far, Socrates. Pericles gave everything to Athens. Yet, we must still hear of Cleon's greatness. Aristophanes, have you not done seemly things to Irmipos? How dare you compare me to that man? His plays are a nuisance. Something I could come up with in an afternoon, and a drunken one at that. Mine are for a clever audience. The same audience you judge. Should it not be clever enough? Careful, Socrates, or else I make you a character in one of my plays. Do you agree with Socrates that Irmipos should say what he wants? Escolha a primeira opção. They're only words. Irmipos should be able to say what he wants. No matter what he says, what if he devoted his life to slandering you? Not just in Athens, but throughout the land. Saying what he wants doesn't mean he would escape my spear. Then, everything we say has a consequence, even if we are allowed to say it. An intriguing thought, wouldn't you agree? If you have such an issue with Irmipos, why not do something about it yourself? I'd like to, but I haven't been able to find him. Maybe you'd have better luck. It can't be that hard to find Irmipos. That's what I thought as well. Maybe he's afraid I'll find him. Once Irmipos is in front of you, what are you going to say? I'm not entirely sure yet, but I promise you, it will be a grand spectacle. It almost sounds like you're jealous of Irmipos. Ha! Me? Envious of him? Making someone sad is easy, but making someone laugh takes true skill and talent. Wherever Irmipos is, I'll find him. I hope you do. His residence would be a good place to start. Well, you've seen that Aristophanes is crazy with Irmipos, because he's talking about what he wants in the city, in his pieces and stuff. And then they ask us to exchange an idea with a fool, to find out more information about why it is. When you arrive in the house of Irmipo, you'll be able to confront anyone. So, go quiet for this way, where I'm showing you here, you know? And look at the tracks of the guy, until you find a mask of the cult of the cosmos. Yes, guys. Irmipo is your third opponent, your next victim. Volte to Sócrates and Aristophanes to tell you what you've discovered. What is it? I couldn't find Irmipos, but I did find out something about him. He's a member of the cult of cosmos. Then it's no wonder he attached himself so closely to Cleon. Discrediting Pericles and his beliefs in Athens would benefit Irmipos and the cult I'd imagine. Irmipos is definitely a problem. Do you still believe he should say what he wants, Socrates? I know not what I think, nor what I know. Ah. Yes, you deserve a play of your own. Em seu poder estavam aí as luvas, né? Da armadura assassino venenoso. Agora, suas. Midas é o próximo personagem aí dessa trama. E você vai encontrá-lo na região de Argólida, ok? De todos, esse foi o único no qual eu tive que lutar, tá ligado? Passei um sufoco, mas valeu a pena. Tchau, tchau. 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 Com Midas, você vai conseguir resgatar as botas Da sua nova armadura Volte para Atenas e continue fazendo as missões secundárias do Sócrates Até que o mapa, até que o game disponibilize no mapa para você Uma missão de nome Preço de uma Vida Nessa missão, um escravo está sendo passado para trás pelo seu dono E aí você vai intervir Então agora eles têm pessoas que nos assistam Isso é um tipo de maldade Não estou aqui para assistir Eu só vi você por chance O que você viu é um homem que pagou o seu mestre para a liberdade Mas está sendo levado Você pode fazer isso? Meu mestre me deu a preço para a liberdade E eu salvou até que eu tenha o suficiente Agora que eu tenho dado o Drachme Ele pretende que ele não existia Ele pretende que ele não existia Ele não está certo Ele não está certo Ele me fala com ele para você Ele realmente? Você faz isso? Meu nome é Fedon Eu não sei quem você é Mas você foi sentado por os deus Eles devem ter ouvido meu pedaço Eles foram sentados Eles foram sentados Eles foram sentados Eu posso sentir algo em você Você é especial Eu gosto de pensar Eu acho que soo Gods ou não Eu estou agradecido Meu mestre deve estar perto da minha Minha Ele é provavelmente Overseas outras Slavens como eu Eu sou sempre Você sempre foi a slave? Desde a minha idade Eu fui no lugar Eu fui na verdadeira E morreu para a verdadeira família Eu fui soldado por mais uma vez Eu fui soldado por mais uma vez E você agora Você já tem o suficiente para comprar sua liberdade? É mais como eu encontrei um mestre Que era capaz de me dar esse tipo de negócio Eu deveria ter sabido Ele era minha única esperança E agora ela está desaparecendo Do você often get whipped assim? Mais do que você sabe O que você faz? Eu não sei Eu não sei Não estou trabalhando muito rápido Não estou olhando para alguém 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 Às vezes eles fazem isso apenas para divertir Eu não sei Eu não sei Quanto mais eu posso tomar Eu vou falar com o seu mestre E tenho certeza que ele escuta Ele não é realmente o tipo de ouvir Ele vai estar comigo Beleza? Vá se encontrar com o patrão Com o mestre Por favor Eu preciso sair Eu acho que você está forte Eu acho que você está forte Eu poderia sempre usar mais pessoas Eu poderia sempre usar mais pessoas para manter os escravos Se você está procurando Se você está procurando Eu estou procurando Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui sobre um dos escravos Fevon As if I know their names You're wasting my time Give me a moment to explain That's close enough to begging for me Fine Speak There's a man who paid you for his freedom He'd like you to follow through on that promise Hmm Doesn't sound familiar But I'm feeling generous Do something for me And I'll give this faith on his freedom What is it? There's a woman I'd like you to kill It'll leave her family to fend for themselves But the cult of cosmos needs it done You're a member of the cult? If that's true Then you know who I am You're smarter than they make you out to be Eagle Bearhead Tell me why I shouldn't just kill you now You could Of course if I'm killed The slave stays that way And I'm the only one who knows where his papers are Why does this woman need to die? Oh, I'm sorry I didn't realize you needed to know that Wait You don't Fevon said you already broke your promise once This better not be another of those times Look around I have plenty of slaves In exchange for the woman's death I can let one go Most people prefer to keep their cult status a secret You can't do a thing about it if you want to help whatever his name is Also It adds a bit more fun to the situation, don't you think? I'll be on my way Kill the woman or not It's your choice But if you want your slave friend to go free It's the only way Father's demise And it's the only way The master is the fifth person The eye of the cosmos So, obviously, you will be able to get the sarrafo What is it? I'm not going to kill someone so you'll free Fevon when he should have been already Fine I'll find someone else to kill her and Fevon will remain my slave I'll be sure he receives a grand reward for wasting so much of my time I'm not going to kill him I can't see you I'm not going to kill him I'm not going to kill him Let me out Por que não enfrentar o boss, o chefe, o líder da ramificação? A partir do momento que você matou os cinco membros base, você terá pistas o suficiente para desmascarar, para saber e revelar quem é esse líder. No caso do Olho do Cosmo, Nyx, a Sombra, é a líder. Obviamente que você vai caçá-la, porque ela dropa uma arma bem bacana. Bora lá! A Nyx vai estar te esperando bem no centro de Atenas. Está fácil, fácil. Chega lá e desce o sarrafo gostoso, fiote. Show! Agora com tudo completo, basta vestir. Vamos lá? Cara, na boa, é sinistrão, não é não? Muito bonito, gostei. Dá uma olhada agora mais por completo. Saca aí. E vamos aos atributos. Como já falei, essa armadura é total lendária, douradinha, o nível mais alto aqui do game. E vamos começar pelas partes da perna. Botas peçonhentas. 9% de dano de assassinato, mais 2 segundos de duração dos efeitos de intoxicação. É, faz sentido. 10% a mais de dano de intoxicação e efeito de enfraquecimento. Perfeito, perfeito. O próximo item é o cinto. Cinto deslizante. 9% de dano de assassino, mais 8% de dano de veneno. O atributo ali, principal, né? Também é igual ao anterior. 10% de dano de intoxicação e efeito de enfraquecimento. Essa armadura, né? Esse traje, ele é voltado aí pro assassinato, tá? Em seguida, temos o torso escamado. 9% de dano de assassinato, mais 8% de dano de veneno. Na sequência, as luvas venenosas, 9% de dano de assassinato, 10% de acúmulo elemental. A última peça da armadura é o capuz da víbora. 9% de dano de assassinato, mais 2 segundos de duração dos efeitos de intoxicação também. Massa. Pra finalizar, temos aí a arma, né? Que nós pegamos agora da Nyx, a líder aí da ramificação. A daga de Cronos. 9% de dano de guerreiro, 6% de dano com adagas. 40% de dano ao atacar pelas costas. Caramba, curti isso aí. E é isso aí, galera. A partir desse momento, tá vestido, tá bonitão, tá sinistrão. Vai botar o terror por toda a Grécia, beleza? Eu curti bastante esse traje, curti bastante ir atrás, né? Dos membros daquela ramificação. E sim, pretendo trazer todas as armaduras lendárias que os integrantes, né? As ramificações do Culto do Cosmo vai nos fornecer. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos. E comente também, eu quero saber a sua opinião. O que você achou, se você quer mais vídeos iguais a esse. Se é dica interessante ou se é dispensável, beleza? Temos um grupo de WhatsApp oficial no canal. O link tá na descrição. Junte-se a nós. Aparece por lá pra gente trocar uma ideia marota. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Fiquem com Deus.